Olá pessoal, aqui quem fala é o Kaduriki e hoje estamos vindo, estamos não, eu estou, estou vindo com um jogo diferente. Não é uma creepypasta, não é uma hack de terror, não é um jogo de terror, nada do tipo, é um jogo normal, bom, dizem ser normal, garanto que muitos conhecem esse jogo chamado Cat Mario, que é uma versão do Mario, na verdade de um gato. Então, não que me aconselharam, mas um amigo meu, assim, falou, pô cara, você tem um canal de jogos, joga Cat Mario, você vai gostar do jogo. Não é de terror, nem nada do tipo, mas ele diz que é bacana, eu não sei, eu não conheço esse jogo, é a primeira vez que eu estou jogando, eu nem sabia da existência dele desde então. E aqui vamos experimentar esse jogo, quem conhece deve saber porque que esse jogo é tão baixado ou não, porque ele falou que é um jogo muito jogado. Beleza, onde pula aqui? Z pula, é, estilo Mario. Só que em vez de a gente ter que enfrentar cogumelo são... Ué, que porra é essa? Um jogumelo. Uhul, pega, 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 pega. Uai. Onde devia crescer? Uai. Não era... Ah, é um fantasma, é legal, sai um fantasma do negócio. Bom, já comecei bem pra caralho. Ah! Vocês viram só um bicho lá? Ah, um túnel aqui que entra. Beleza, eu vou morrer, cara. Que bosta, não vou morrer, não vou conseguir passar a... Ah, isso aqui não tem como pegar. Vou morrer, não vou conseguir passar a primeira fase. Oi! Opa! Mas que merda, véi. Menos um? Que bosta é essa? Menos um? Tem disso ainda? Opa! Bom, esse túnel me mata. E agora, o que eu faço, véi? Oi? Pra passar coxado. Ah, mas vai tomar no cu, cara! Que merda! Menos dois? Que bosta! Menos três, eu vou ter que... Caralho! Oi! Homem, que merda, cara! Não estão conseguindo passar? Ah, eu vou tentar... Eu vou ser coxado, véi. Eu vou coxar que nem... Como se fosse a última coisa que eu tinha que fazer na terra. Concha! Ah! Olha o checkpoint. Ah, vai tomar no cu, véi! Que merda! Que porra é essa? É um chão falso, desgraça. Opa! Ai, legal! Parabéns, morre agora, ô desgraçado. Menos seis, véi. O que... Opa! Ah! Eu não saio dali, véi! Nossa, que bosta! O que o cara que inventou esse jogo tá fumando, cara? Ah, eu não acredito nisso. Filha da puta! Tem um bagulho invisível. E como é que eu vou passar essa parte? Não tem como passar. Aí, ó. Não tem como. Ah, só se eu ficar no degrauzinho ali. Menos nove, véi. Credo. Tá brincando que essa nuvem me mata. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou acabar esse jogo nunca. Isso porque tem... Oh, filho... Ah, não. Agora foi burrada, véi. Agora foi de... Nossa senhora. Agora foi idiotice minha. Desculpa, gente. Nossa, mas que jogo do capeta, véi. Não de ser maligno ou do tipo, mas... Ô, jogo mal... A nuvem. Ah! Ô, jogo mal de... Ah, vai tomar no cu, véi. Não, não. Vai tomar no cu agora, cara. Agora é filha da putagem já. Tá de brincadeira os caras que fizeram esse jogo, cara. Não, meu amigo, é um filha da puta também. Ai, ai, ai. Ô, meu Deus do céu. Joga lá, vai ser legal. Aham, legal, né? Filha de uma raparica. Deixa ele. Ah, mas... Tomar no cu, véi. Eu não vou passar essa fase nunca. Aí. Ai, ai. Uh, nuvem. Vou devagarzinho. Opa, opa, opa. Agora é só dar um mega jump. Opa! Aquele laser achou que ia me matar... Ah, não, véi. Não. Ah, não. Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo? Desculpa, pessoal. Tá gritando no ouvido de vocês, cara. Quem tiver com fone aí. Pelo amor de Deus. Ô, que jogo maldito, véi. Ah, não. Não, não. Pra dar puta. Menos 16, cara. Que bosta. Ó, é a última vez que eu vou tentar jogar essa merda aqui. Ai, meu Deus. Tá. Agora é a última vez. Se eu não passar daquela bandeira lá, não tem como passar essa porra, essa fase. Isso que me disseram que são seis fases. Oi? Filha da puta. Opa! Vai, pula, pula. Faz alguma coisa, faz alguma coisa, faz alguma coisa. Não tem, véi. Ah, não. Chega, chega. Não. Não, 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 não. Ó, pessoal. É... Vou ter que clicar fora do jogo pra essa musiquinha ordinária não parou. É, a gente tá acabando por aqui o vídeo. É isso aí, pessoal. Jogo maldito não tem fim essa bosta. Se tem, eu não consigo, pessoal. Desculpa. Se tem fim essa merda, eu não consigo. Esse gato é... Ô, jogo. É trairagem que fizeram comigo, me aconselhando essa porra aqui. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. É... Se você gostou dessa porra desse jogo... Ô, jogo maldito, véi. Meu Deus do céu. Ai, que raiva. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deem like aí e... Se inscreva no canal, se você é novo por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, galera. Até mais. Fui. Tomar no cu, véi. Gato do maldito do caralho.